Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. Sabe quando você olha aqui e vê alguma coisa no nariz? Voltando! Oi, se você chegou aqui hoje, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Eu sou Sandra Casquete, que eu mostro um pouquinho do meu dia-a-dia e hoje eu voltei a trabalhar, né? Com você que me acompanha e viu um dos vídeos que eu postei, onde a gente estava isolado devido a uma gripe do meu marido e ele teve que fazer o teste e graças a Deus deu negativo. Gente, então eu estou aqui, né? Estou aqui na loja, cheguei aqui agora, agora são 8 horas da manhã e hoje é... que dia que é hoje, gente? Pera, quinta-feira, misericórdia, gente, estou perdida no dia, porque eu fiquei em casa 6 dias, 6 dias em casa, gente. Daí hoje eu estou voltando, chegou mais cedo, eu cheguei mais cedo hoje, porque eu vou dar uma lavada na calçada ali e hoje também eu tenho que arrumar minha sobrancelha, gente. Hoje o dia está corrido, hein? Tirar o atraso de todos esses dias sem poder sair de casa. E aí eu cheguei aqui na loja agora e eu vou dar uma lavada nessas calçadas, né? Que está choveu aqui e aí ficou meio suja a calçada. E hoje acho que vai dar um movimentinho, né? E chegou roupa também. E enfim, é isso, tá bom? Se você não é inscrito aí, já se inscreva, deixa seu joinha, tá bom? E gente, bora trabalhar agora, né? Bora trabalhar. Chegando aqui na loja já tem dois recepcionistas, são os guardas. Os guardas, eles guardam a loja. Esse é o Marino e aquele é o Pingo. Eles ficam aqui pra eu abrir o portão pra eles irem pra rua. Só que eu aprendi uma técnica de não deixar eles pra rua. Eu entro com a bolsa, segurando a bolsa lá no pé, daí eles não tem como passar. Eles são danadinhos, né, Pingo? Né, Pingo? Bom dia! Bom dia pros dois! Ixi, vai me sujar. Não, 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 não. Chega. Aí eu abro a loja, então os bonitos ficam doidinhos querendo sair por aqui, ó. Né, Pingo? Não pode. Não pode. Não pode. Tchau. 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 Gente, não consegui entender nada. Que dó. Cheguei aqui, gente. Os manequins tudo em clima. A Natalina, olha que lindo esse vestido. Vou virar pra vocês verem. Gente, olha esse vestido. Que show! Olha isso, gente. Fiquei seis dias sem vir na loja. Já tem novidade na loja. Olha esse daqui. Que lindo, 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 lindo. Gente, ele é da marca Bendita Bainha. Essa marca é muito boa. Top. Lindo, lindo, lindo. Olha esse conjuntinho aqui também. Olha, que fofinho. Nossa, amei. Olha esse daqui. Esse daqui eu já tinha visto aqui na loja. Muito lindo também, né, gente? Muito fofinho. Ele tem um cintinho, ó. Muito lindo, né? E a loja tá assim, gente. Olha que bonitinha, né? Olha, eu senti saudade, viu? Esses dias que eu tava longe, que eu tava em casa. Eu senti saudade daqui. Tem seis meses, gente, que eu tô trabalhando aqui. E é bom a gente fazer o que a gente gosta, né? Aí tem umas roupas. Essas roupas aqui que chegou também. Olha. Olha esse cinto. Olha esse vestido aqui, gente. Meu Deus. Ai, Jesus, até deixei cair. Olha que lindo, 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 lindo. Olha esse daqui. Olha esse daqui. Ai, Jesus, que tentação. Gente do céu. É muito tentador. Deixa eu já abrir aqui. Parear um pouco. Aí. Deixa eu desligar esse pisca, gente. Desligar aqui só a noite. Eu vou abrir a porta da frente. Apesar que aqui, gente, a gente abriu às oito horas, mas os clientes só chegam às nove. Aí eles começam a chegar a partir das nove horas, porque é o horário que a loja abre, né? Só que com exceção agora de Natal, é... Abri mais cedo. Porque também eu vou jogar uma água na calçada, como eu já disse pra vocês. Eu vou tá jogando uma água lá na calçada. Não sei se a minha camiseta ficou pronta, gente. Porque a gente tá tudo uniformizado aqui no comércio da cidade. E a minha veio muito grande. E aí mandou trocar e daí enrolou e não sei o que que houve que não veio. Então eu tô com essa daqui, gente, ó. É, tá invertido, mas tá escrito abençoado. Eu amei essa blusinha aqui, gente. Eu amei. Ela é bem confortável. Hora que eu vi ela lá na loja, eu falei, gente, que blusa linda. Daí eu peguei, pedi pra ela guardar e fui lá buscar esses dias. Ela é bem fresquinha, porque tá muito calor aqui na minha cidade. E é isso, tá, gente? Então fica comigo aí nesse dia. Mostrar um pouquinho pra vocês desse dia. E vamos ver o que que promete, né? E é isso. Olha, gente, já lavei tudo. Tá tudo limpinho, tudo fresquinho. E agora eu só tô dando uma limpadinha nos vidros. E agora eu tô dando uma limpadinha nos vidros. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto